Eu imaginava que quando a gente completasse 200 anos de independência, o Brasil seria a sexta economia do mundo, a quinta economia do mundo. Eu até brincava com a Alemanha que a gente poderia ser a quarta economia do mundo. A minha tristeza é que o país andou para trás. A minha tristeza é que em 2008 a gente chegou a ser a sexta economia do mundo e voltamos para a décima terceira economia do mundo. O que não tem explicação para um país que tem a vocação de crescimento que tem o Brasil, porque é diferente de um país europeu que está quase tudo resolvido, nós ainda temos tudo para fazer, na hora do transporte, na hora da educação, na hora do saneamento básico, na hora da colete e tratamento de esgoto, ou seja, nós temos uma quantidade imensa de obras para fazer que a gente não poderia estar vendo o emprego decrescer e o e sempre comentar.